Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de um canal que eu não trouxe ainda, isso é um react né galera, um vídeo que olha galera, eu vou contar pra vocês, já reagi a vários vídeos, eu já filmei várias lendas aqui pra vocês, mas um vídeo forte que nem esse galera, é a primeira vez que eu vejo, eu acho, esse vídeo me lembrou um pouco a lenda dos dois espíritos aqui do meu canal, mas é a casa do choro aí do Caça Sobrenatural, parabéns aí pra galera aí do canal Caça Sobrenatural, pessoal vou deixar o link do canal deles aqui embaixo na descrição pra vocês se inscreverem lá, recomendo muito, muito mesmo que vocês se inscrevam nesse canal, porque eles fazem um conteúdo bom, verdadeiro aí de qualidade pra vocês, beleza galera, um salve aí pra galera do Caça Sobrenatural, entrei em contato com eles aí pelo Instagram, pedi autorização das imagens, e eles não falaram que sim né galera, mas também não falaram que não, eles não visualizaram a minha mensagem, então se vocês não gostarem da minha análise, não é análise, é um react né galera, porque eu assisti metade desse vídeo cara, eu já achei ele muito bom, então eu vou deixar o link dele completo aqui também pra vocês assistirem ele inteiro, e eu fiquei sabendo ali que eles eles tem um Spirit Box galera, que é diferente de todos os Spirit Box que já tem por aí, é um silencioso, ele só pega a voz galera, ele não pega chiado nada, é só a voz do fantasma, é incrível, é uma coisa forte galera, então você aí que está assistindo a noite, provavelmente você não vai conseguir dormir, você vai ficar todo arrepiado bicho, e eu também cara, eu já estou todo arrepiado aqui, agora eu sou mais ou menos 10h30 da noite, você deve estar assistindo esse vídeo na sexta-feira, a hora que eu tivesse ido pra gravar a busca sobrenatural, a gente traz sempre segunda-feira às 7h30 da noite aqui no canal né galera, vamos pro vídeo então, meu Instagram está aparecendo aqui embaixo na tela pra quem quiser me seguir lá, arroba chamam os DM galera, e um salve aí então que eu já estou falando do caça sobrenatural, qualquer coisa aí se não gostarem desse react dessa parada aí, é só dar um alô lá que eu removo o vídeo, é porque estou usando a imagem dos caras aqui, mas o vídeo deles é muito bom galera, muito bom mesmo, recomendo aí que vocês se inscrevam nesse canal, está aí na descrição o link, bora pro vídeo então, vão assistir isso junto galera, porque é incrível cara, é incrível mas vocês vão ficar de cara bicho, bora dar o play uma voz de criança hein, agora que o bicho vai pegar, eles vão ligar o spirit box, vamos fazer o spirit box agora agora os investigadores irão fazer uma sessão com o spirit box para se comunicarem com os espíritos daquele local esse vídeo é muito bom galera, incrível, espetacular eu gostaria de conversar com o espírito, você faz presente nessa casa meu Deus galera, achei muito forte cara eu pedi pra você virar a caixinha bem pra mim assim atrás do rapaz pessoal, essas vozes são vozes de fantasmas que estão presos dentro da casa tem uma criança presa ali dentro, pelo visto a família toda está presa dentro dessa casa e eles assustam as pessoas que moram nesse local tem pessoas que já moraram ali e saíram da casa, por conta disso, entendeu? vamos continuar, é só um voz de fantasma tá galera, real qual o seu nome? fui atropelada na atual minha estrada a gente tá sabendo que tem uma criança nessa casa ai, a minha lanterna me falha agora, já me dá um cagaço aqui velho é você que tá presente aqui nesse local? é você que tá presente aqui nesse local? é você que tá presente aqui nesse local? é você que tá presente aqui no local? eu perguntei mais uma nessa caixinha tem uma exime lá mano, minha lanterna tá falhando aqui cara a criança você faz por dentro dessa casa? semana de feto você pediu pra alguém entrar aqui pra dentro? você pediu pra alguém entrar aqui pra dentro? deixa eu guardar ali vou deixar totalmente no escuro risada velho, o que que é isso? eu vou repetir a pergunta você pediu pra alguém entrar aqui pra dentro da casa? eu não ela falou alguma coisa além de ser deputado com medo 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 hã? ó escutou ela? mas são umas palavras sem sentido, né? é bem claro é verdade são crianças felizes Verdade É a criança que está aqui no local? Ó, a voz de criança, hein? Sim Diego falou sim Qual o sonoro? Ariel Ariel Ariel? Rindo alto? E aí E aí E aí E aí Você está sozinho aí? Tem mais alguém com você? E aí E aí O que você precisa nessa casa? Ok Você precisa de coração? Você precisa que alguém faça uma oração para você? Olha Olha E aí 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 Criança, hein? Eu não quero Você E aí E aí Eu posso ajudar você Eu posso ajudar você Eu posso ajudar você Não aceitou? Você gosta de ficar aqui? Você gosta de ficar aqui? Você gosta de ficar aqui? Tenso Tenso Aqui você está sozinho E aí 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 A gente vai encaminhar você Caraca Caraca Caraca, velho Eu achei que era a voz Eu achei que era a voz da criança, música Olha A gente já acendeu uma vela aqui para você A gente vai fazer uma oração e vai ter que encaminhar Espetacular, cara Espetacular, cara Você precisa de luz Você quer a luz, né? Você quer a luz, né? Você não quer ir junto para os seus pais? Você não quer ir junto para os seus pais? Primeira palavra Então eu vou ajudar você Então agora eu vou me despedir De você E vou te ajudar Tá bom? Que top Caraca O espírito que esteja aqui presente Eu vou encaminhar também Mas precisa aceitar Pode Ai que cagaço de novo Mas provavelmente é mais de um espírito que está na casa Sim, vozes diferentes Eles nunca ficam sozinhos Sabe? Mas a gente fazendo uma oração bem forte E pedindo para encaminhar Os mentores espirituais Caraca, isso daí a gente consegue Ajudar Até a gente precisa de um empurrão Terem como Mas fica aqui Ninguém dá bola E a coisa vai se estendendo Mas vamos fazer isso então Então eu peço agora que Aos mentores espirituais presentes nesse local Que possam A partir de hoje Ter compaixão Que é dar dessas almas Que estão presentes nessa casa E que elas possam Ter uma oportunidade De buscar a luz Porque já sofreram muito Estando nesse local A equipe de investigação Realiza um ritual de limpeza E um de passagem Para livrar a casa da entidade maligna E ajudar a libertar As almas perdidas Para além Que voz sinistra, hein? Caraca Agora Só deixar essa vela aqui, né? Aqui não tem nenhum problema, né? Deixar ela queimando Até o final, né? E foi bem nítido As respostas, né? Vou falar pra você O Spirit Box São várias frequências Então não existe Um negócio que eu posso dizer assim Ah, foi coincidência Exatamente Exatamente Ele já consegue responder Exatamente o que a gente fala, né? E na edição A gente consegue ver bem claro Daí a gente deixa mais claro A mensagem Porque às vezes ele fala muito rápido, né? Parabéns, cara Poxa Mas algumas coisas deu pra ouvir bem, né? Você já desligou o EVP aí? Não Pode desligar, então No EVP você conseguiu O principal, cara Que é a vozinha dela Falando Oi Então foram várias confirmações Assim que chegou A deduzir, né? Que tava Um espírito aqui De criança, né? Talvez mais alguma Companhia Pessoal, eu sei que vocês vão comentar Chama os Compre um Spirit Box Desse pra você Também Pra levar nas casas Que a gente filma Galera, esse equipamento Só eles têm Só eles têm Esse modelo Entendeu? E só se eles me passassem O modelo Mas é uma coisa Que eu não vou nem pedir Porque eles tiveram o esforço De correr atrás E se um dia eu descobrir Qual é Eu posso até comprar também Pra botar aqui E gravar Quando a gente vai gravar O Busco Sobrenatural E tentar captar Espetacular o programa O Spirit Box deles, hein? Eu nunca tinha visto Um negócio desse aí, galera Mas a partir de agora Já vão estar encaminhados E sendo ajudados, né? Que bom, cara Que bom mesmo, hein? Eu acho que aqui se encerra, né? Bom, pessoal Eles encerram o vídeo, né? Terminam o vídeo Cara, mais uma vez Não posso cansar de agradecer De parabenizar aí A equipe do Caça Sobrenatural Parabéns pra todo mundo Envolvido nesse vídeo Nesse canal Top demais, cara O link mais uma vez Na descrição E se inscreve lá Dá essa força aí pros caras Trabalho espetacular Nunca vi um negócio desse Um Spirit Box desse, galera Se vocês deixaram Bastante like aqui no meu vídeo também Eu trago mais de react deles aí pra vocês E, cara Quem duvida do Sobrenatural Depois desse vídeo aí Eu acho que eu vou começar a acreditar Porque é um vídeo forte, né, galera? Já falei pra vocês Com certeza muita gente aí Não vai dormir hoje Mas essa é a intenção Que do nosso canal Trazer terror pesado aqui pra vocês, né, galera? Então, hoje é assim Se vocês estiverem assistindo aí No final de semana Chega aqui segunda-feira Às sete e meia Que tem lenda nova aí pra vocês No Busca Sobrenatural E semana que vem Vou trazer mais uma lenda extra Pra vocês aí Entre sexta ou sábado Eu vou trazer Da sábado que vem, tá? Sexta ou sábado que vem Trazer aí mais uma lenda extra aí pra vocês Fica ligado no canal Se inscreve Ative as notificações Pra não perder os próximos vídeos Um forte abraço, galera E até lá, então As redes sociais Tudo aí na descrição Pra quem quiser me acompanhar aí Fora do canal Beleza? Tamo junto E até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.